E na experiência a sua prova Fez um duplo twist Que é um duplo mortal com meia volta Agora ele fez um suca rara Que é um duplo mortal Grupado com uma pirueta E acabou sofrendo uma queda Uma pena Ele fez uma pirueta Mortal estendido Uma pena teve a queda Uma série de graus de dificuldade Também alto Uma subida a parar de mãos à força Agora um duplo mortal Grupado para frente Uma série de dificuldade bem alta Mas uma pena que sofreu uma queda Logo no início da sua série E finaliza com uma dupla pirueta